Ela 011, eu 061 Mas tá pra acabar, ainda essa semana toda essa distância some E a gente nunca mais vai precisar fazer amor pro telefone Ela tá de mudança, tá largando tudo de mala e cuia pra minha cidade Pega esta saudade, toma esta saudade Tá de mudança, tá largando tudo nunca mais eu gasto um real com passagem Pega esta saudade, toma esta saudade Tá de mudança, tá largando tudo de mala e cuia pra minha cidade Pega esta saudade, toma esta saudade Tá de mudança, tá largando tudo nunca mais eu gasto um real com passagem Pega esta saudade, toma esta saudade Mas tá pra acabar, ainda essa semana toda essa distância some E a gente nunca mais vai precisar fazer amor pro telefone Ela tá de mudança, tá largando tudo de mala e cuia pra minha cidade Pega esta saudade, toma esta saudade Tá de mudança, tá largando tudo nunca mais eu gasto um real com passagem Pega esta saudade, toma esta saudade Tá de mudança, tá largando tudo de mala e cuia pra minha cidade Pega esta saudade, toma esta saudade Tá de mudança, tá largando tudo nunca mais eu gasto um real com passagem Pega esta saudade, toma esta saudade